Nós temos vários tópicos que o Roberto falou a respeito, e também com relação aos pontos que ele colocou, eu gostaria de focar em duas questões em particular, e são dois atributos chaves na minha visão, para ter políticas econômicas sustentáveis, e é claro que o objetivo principal é o bem-estar e o desenvolvimento econômico para os cidadãos. E eu acho que também é algo, eu gostaria de complementar o que o Roberto falou, que as minhas duas ideias são muito alinhadas com o que ele tem a dizer. Primeiro nós temos a necessidade de políticas domésticas, e nós precisamos que nós tenhamos uma política de estabilidade macroeconômica e também a necessidade de cooperação internacional, e para que essas políticas domésticas estejam alinhadas com essa cooperação internacional, com esses padrões internacionais nos quais nós estamos trabalhando. Então, em muitas dimensões, eu vou focar também na questão financeira e na estabilidade em particular dos serviços bancários. Recentemente, em um dos meus discursos em Washington, eu e o Roberto estávamos lá semana passada, eu falei a respeito do silêncio com relação ao crescimento. E quando eu falei isso em Washington, esse Dash for Growth, no contexto do ciclo regulatório global. Mas eu acho que a tentação para esse tipo de coisa pode se aplicar de maneira mais ampla também às políticas econômicas. E é claro que nós sabemos que essa regra também tem padrões de crescimento sustentáveis. A alternativa seria embutir a criação de políticas na cultura de estabilidade, uma estabilidade que possa entregar crescimento sustentável com o apoio de instituições fortes. É exatamente isso que eu quero estressar hoje, que eu quero reforçar hoje. Nós precisamos acreditar que instituições são importantes. E essa cultura de instabilidade, de maneira prática, implica no desenvolvimento de instituições que criem políticas sustentáveis. Dentro disso, nós temos a independência dos bancos centrais e dos supervisores e das autoridades regulatórias, como sendo parte do cerne dessa questão. Eu não vou entrar em todas as questões que favorecem essa ideia da independência dos bancos centrais. Todos vocês sabem, mas basicamente nós temos a questão da consistência, de uma visão de longo prazo que possa permitir ao Banco Central cumprir com seus objetivos. É positivo para a sociedade. Não é apenas essa ideia de independência legal ou formal. Isso não é o suficiente. Nós precisamos traduzir isso na autonomia prática. E isso, é claro, demanda ação decisiva. Quando as nossas questões não são bem estruturadas, conforme ele explicou no caso brasileiro. Mas eu também gostaria de enfatizar um outro elemento. Que essa questão da estabilidade não é algo que é só nossa política monetária. Ela deveria também envolver todas as áreas da criação de políticas econômicas, incluindo a política fiscal. Essa ideia da complementariedade, para dar apoio à cultura de estabilidade, para ambas políticas monetária e fiscal, claramente fica por trás das regras embutidas da União Europeia, no que diz respeito a questões monetárias. Então, vocês sabem que nós temos essa união monetária como algo que limita a inflação, mas também metas fiscais. E ainda assim, nós temos essa estabilidade e esse crescimento que nós temos para as políticas fiscais nos membros estados. Tendo no cerne a questão da estabilidade. E nós também tivemos a questão das micropolíticas de maneira mais gerais. Nós tivemos um procedimento que foi incorporado às regras da União Europeia, de forma a conferir as políticas estruturais e macroeconômicas durante a crise econômica global. Especialmente em países como a Espanha, isso foi algo que fez muita diferença. E nós vimos que a falta de competitividade poderia prejudicar o uso das políticas econômicas e causar fragmentação. Outra coisa importante é que é importante nós termos a independência do Banco Central, mas também nós temos mais eficiência quando ela é complementada com o equilíbrio na criação de política. E eu acho que isso já tem uma conclusão prática e recomendações práticas para a situação atual. Isso é algo óbvio. E o Roberto explicou que nesse episódio de inflação muito alta, que nós ainda estamos passando, é importante ter monitorias políticas que garantam o retorno ao sistema de metas. E conforme o Roberto falou, nós precisamos trabalhar para chegar ao final da corrida, para bater essa meta, mas também é importante pensar que nesse contexto de alta inflação, é necessário uma política fiscal que não vá contra o arrefecimento da nossa política monetária. Então nós temos os países da União Europeia, o que quer dizer que nós precisamos adaptar e criar coisas que sejam temporárias, de formas a organizar as coisas e, claro, de maneira gradual, promovendo a queda dos preços, porque senão nós podemos ter expectativas de médio prazo para a inflação, que pode criar problemas no final. Então isso é algo que eu gostaria de enfatizar. Agora eu vou falar sobre o segundo elemento, que é a necessidade da cooperação internacional e o alinhamento das políticas nacionais com os padrões goblais. Conforme vocês já sabem, o padrão que nós temos com relação aos bancos, nós temos um fórum de cooperação e o seu objetivo é aquilatar as relações entre os bancos internacionais com o objetivo de criar a estabilidade financeira. E o maior elemento, o mais central dessa questão é essa ideia de que a estabilidade financeira é global. E eu quero reforçar a palavra global. Isso quer dizer que os estresses financeiros que podem ocorrer entre fronteiras é algo que afeta a estabilidade de países e indivíduos, mas também nós temos um sistema financeiro global, o que quer dizer que nós temos a necessidade de padrões globais. Então isso seria necessário, nós temos um mínimo, de criar um padrão mínimo e também nós temos uma regulamentação fragmentada. E nós temos uma questão que torna difícil para que os bancos internacionais estejam no mesmo nível de competição. Então por muitos anos houve um trabalho para lutar contra as questões ou para defender principalmente depois da crise financeira global para que nós tivéssemos essa estabilidade global nos bancos centrais. E a mesma mensagem principal que eu gostaria de falar, porque o Brasil sempre deu muito apoio com relação a isso, sempre apoiou o nosso comitê bastante desde 2009. Mas a principal ideia que eu gostaria de dizer é que como supervisores e reguladores internacionais, nós precisamos ser céleres. Então nós precisamos nos movimentar com os eventos e responder a novos desafios. O Roberto falou sobre o cripto. E depois de dois invernos de cripto e dois episódios de grandes problemas com cripto, agora nós precisamos ter a consciência de que esses mercados são muito imaduros, eles apresentam muitos riscos e o mercado não mudou de maneira profunda. Nós também sabemos que os mercados de cripto têm uma escala para crescer rápido e os canais tanto diretos e indiretos. E isso é exatamente os motivos devido aos quais nós temos uma justificativa para ter criado o comitê há três anos atrás, para criar um arcabouço regulatório para incorporar a gerência de riscos desse tipo de questão que pode ter efeitos na estabilidade financeira. Então o comitê gostaria de publicar um padrão global no ano passado, que gostaria de falar sobre a prudência necessária para a implementação em 2025. Então acho que isso foi um segundo exemplo sobre o comitê para tentar responder de maneira ágil aos novos riscos. e eu também preciso mencionar que agora, depois do problema que nós tivemos com a questão bancária e nossa experiência das últimas semanas, em vários aspectos nós precisamos ver essa questão como provavelmente a primeira questão que ocorre desse nível desde a crise financeira global, porque os bancos tinham muito apoio global durante a pandemia. Os comitês agora são líderes com relação aos desenvolvimentos, com relação às implicações regulatórias e de treinamento, e eu não quero tentar prever o que eu converso, mas eu acredito que eu tenho três pontos para mencionar. Primeiramente, os bancos precisam ser o primeiro ponto de contato para lidar com riscos. Essas funções não podem ser terceirizadas aos supervisores. Segundo, os eventos recentes também nos lembram da importância da supervisão efetiva e dos padrões. Então, o nosso comitê fornece todos esses marcos regulatórios e esses padrões para criar algo que seja implementado para várias jurisdições, porque eu acho que esse foi um problema que causou riscos para os bancos. E eu acho que finalmente nós precisamos ser humildes e ter a cabeça aberta para falar sobre as implicações dos eventos recentes, sem pular para conclusões, mas estar preparados para tomar quaisquer medidas necessárias para criar a estabilidade global.